Sente, companheira, sente os produtos que eu trouxe de São Paulo para nós fazer experimentos da maquilhagem. Essas burrigangueiras que você comprou lá? Comprei, não pensa, você vai ver esse aqui que é bom, quer ver? Primeira coisa eu vou limpar essa tua cara suja. É tremeliquei essa aí, né? Sim, ó. Vocês não é bom passar na careca também? Também. Assim, ó. Deixa eu erguir o chapéu para não entrar na careca. Agora nós troquemos isso aqui. Que a gente vai fazer a massagem com creme para estimular o colágeno da pele. Colágeno? É, aquela coisa que deixa a pele bem esticada, sabe? Que as artistas fazem que fica tudo com a boca assim, ó. Bem esticada. Boca lisa? Boca lisa aí, ó. Mas sabe que é bom isso aí? É bom, viu? Vamos espalhar bem comprado aqui. Esse creme é da Juvena. Hummm. É muito bom. Muito bom. É um cheiro da arma de flores. Pensa que coisa é da primeira qualidade. Agora nós temos que fazer uma base. Que isso aqui vai uniformizar tua pele. Eu coloco aqui, ó. Que chique, ó. É bem da tua cor, ó. Como eu estou usando a cor correta, a gente tem que usar a mesma cor do cliente. Porque senão não combina se a gente passar uma cor mais escura ou coisa. Eu estudei e estou colocando a base bem da tua cor de pele para combinar. Uhum. Só para cobrir. Não fique assim nervoso. Deixa a pele mais leve porque você está muito tensa. Mas você está me contucando só no zóio? Não precisa pintar o zóio de onde? O senhor está muito tensa. Só que assim, eu vou ter que cobrar um pouco do senhor. Porque a tua testa é muito grande. Vai muito produto. Ah. Eu quando faço eu não cobro a demonstração. Mas boa senhora, não sei se eu vou conseguir fazer de graça porque... Compre uns produtos de balguinho então. Não esses potinhos pequenininhos. Olha o tamanho da tua testa. Não se pode na cor dessa pele. Fica um pouquinho emboado ali, mas... Está ficando bom? Claro. Porque depois eu tenho que ir no centro. Mas daí já vai ficar bonito. Quer ver, compadre? Que a gente vai dar um tchan, ó. Esse aqui, ele dá a marca do contorno para só aparecer os artistas que ficam magros, sabe? Aqueles que são gordos e fazem a maquiagem e ficam magros. É esse aqui que eles passam. Ficam com a cara bem magra. Calma, compadre. Espera ali, está me atrapalhando. E daí eles colocam um desse aqui para dar uma lumiada, que eles chamam lumiador. Lumiador. Olha como é que ele brilha. É brilhoso, né? Lumiador é o nome dessa. Vou colocar aqui. Colocar um pouco no nariz, porque o senhor tem o nariz pequeno. Aham. Daí fica um destaque. E vamos dar uma penteada na tua pestana ali. Se o senhor passa isso aqui, não precisa nem ir no salão. Não precisa estar toda. Você vê que eu vou remodelar com a sobrancelha, né? Dona Larson, não sei, mas isso não é coisa de produto de mulher isso aí? É unissex. Tanto faz. Hoje em dia... Eu nunca vi homem usando esse tipo de produto. Claro, a preferência é para as mulheres, no caso. Mas hoje em dia... E depois assim, compadre, eu preciso vender. Se o senhor gostar e comprar, tanto faz. O senhor podia mostrar para a tua mulher se ela gostar. Daí o senhor já compra para ela, né? Porque de cabelo não está bom, né? Deixa o joio aí, compadre, que eu vou... Não ajeitada no teu cabelo. Aí, ó. Tinha de matar a perna longa, não é o SBT isso aí? Não é o SBT. Pode é, com a hora fica bom, compadre. O que que é isso, Dona Larson? Parece o Charlie Shocker, Dona Larson. Não, não, não gostei. Não vou te pagar nada disso aí. Vai, compadre, foi no amor dele lá em São Paulo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, Dona Larson, perdeu o cliente. Não, não, não. Compadre, deixa também... A única coisa que eu gostei é... Cadê o cheiro disso aqui? Poxa, ele que saiu o cheiro de mijo. É. Não, não. O resto, tirando essa desodorante aqui... Não, não, não. Mas não quer comprar? Não, não, não. Que eu tenho para vender? Eu vou para casa tomar banho. Depois eu vou na cidade daí. Ficou bonita. Ficou nada. Foi se nós tivesse uma foto para mostrar os produtos. Vamos então. Só uma. Então até outro dia. Tchau. Tchau. Tchau.